Bem-vindo de volta ao canal, hoje estamos no Retro Rizzo 2023 e como você pode ver já existem alguns carros absolutamente incríveis. Amável Muito obrigado, tome cuidado. A Stratos essa coisa é insana. É um tipo de coisa semelhante quando você sai do meu carro com um pouco menos de esforço. Há um belo Dodge Viper amarelo brilhante aqui. Vamos dar uma olhada rápida neste Dodge Viper enquanto estamos aqui. E Coisas complicadas para fazer, todas elas precisam estar 100% prontas e prontas antes de fazermos isso. Eles estão colocando-os quando ele dirige. E ele está correndo gás Jesus. Isso é Tudo com perfeição. Então E o grito um cachimbo no capô também. Vamos conferir algum clássico que é esse Datsun talvez seja um crown. Bem, eu nunca vi um crown assim antes do clássico crown com um volante brilhante. Sparkler, eu nunca vi um sparkler assim antes. Patina Tota mas estou amando esse Datsun. Isso é uma coisa linda, lindo carro lindo. Este é um Bluebird que nunca teve um como este. Ok, então estamos dentro e você pode ver que há muitas pessoas fazendo fila para ir e fazer o que parece ser um curso de slalom e você tem alguns carros aqui. Este velho Ford aqui. Que parece que nunca foi tocado ao lado de outro. Muito legal, mais uma versão out-road bom MX, 5 par de MX, 5 um no ar a uma carrinha Volvo 850 com libret de corrida teria havido um carro de turismo original cores mag e imundio. Eu tive um deles, veja, eu quero ter um desses. Eu realmente gosto destes. Realmente muito bom. Oh, eu não percebi muito bem o DTS que próxima ao horizonte de 4 portas é o visto um pouco de ação de drift pelo visual. Então isso é adorável alfa, rumeu cabeça, sim eu só quero ser conhecido, eu só quero ser lar. Bem, isso é um pouco mais largo que o normal, não é? Há outro desses carros que estamos desenhando sobre ele, então. Parece estar na moda no momento, mas então você tem isso. Mark e se erra com o suor bem ao lado dele, é outro NSX, aqui ou eu consigo ver isso, é NSX, aparentemente, finalmente consigo ver-o se livrar daqui, meu velho machado ali, eles bateram, oh meu Deus, então isso não é apenas um slam de jegolho para onde está o escapamento. Aposto que é muito silencioso o XJR em sacos com uma grande saída de escape central sangrente ao masto de rato e então a que espero que tenha um grande motor grande nele, está tudo despojado, ele tem uma saída lateral, sim. Eu notei, ele tem. Um intercooler lá em baixo, então espero que esteja executando algum poder estúpido, muito limpo Capri, bom alfa próximo, é gigantesco. De novo não faço ideia do que é isso, é um Pontiac, é uma caminhada muito longa, muito tempo depois cheguei na parte de trás do carro. Não cheira o carro. Parece bobo, mas apenas enfia a cabeça nele e imediatamente é a década de 1950, você sente o cheiro, sim, oh, já vimos esse carro muitas vezes antes de ser uma construção insana. Linda engrenagem de carbono. Há algo que você não vê hoje em dia, olha o quão longe está o padrão do toque na engrenagem de carbono, é como os velhos besouros, o que é isso, é um Capri. Acredito ou não, esse é o 200SX-MX5 original ao lado de um XR3 e um RS2000. Oh, então uma marca II Supra e uma Escolta Cosworth e um L-Pin 850 U que eu pensei que a programação antes era legal, mas... Carros insanos preciso de um vocabulário maior RS205 ao lado do que parece ser uma cortina de lotos rodando um caroço com suor, um caroço com suor turbo ao interior, muito legal. Eu gosto disso, é muito inteligente. E então você vem para este lado, você pode ver a corveta em seguida, está deslizando com um caminhão monstro, um carro insano e então você pode ver minha namorada ao lado deste pequeno caminhão. Bem, você pode? Parece que você está sentado no Mark 4 Cabriolet, há um pequeno medo, oh, olhe saltando de novo, lindo carro, o outro atrás de passeio baixo também, olhe ao caminho. Mas eu quero dar uma olhada, eu não sou um fã de Beamer mas eu tenho que dar uma olhada nisso porque tudo bem, só é um pouco baixo, é um kit de arco largo largo nele também do prato no traseira. Coisa gigantesca, olhe para essa coisa. VIP adequado, olhe para usar-os nele. Um turbo XR2 não é não é um turbo super pequeno. Sim, não estou surpreso, é um Mark 1 Fiesta com um turbo caroço, eu também teria Cresci Amits. Você vê o interior disso, o MX-5. Fluído, ruborizado. Os pequenos espelhos de Gandalf. E então você tem este corpo largo, ágil, olhe para isso. Sim, eu gosto de SPRY. Um dos motores Nissan, motor SR20. Em 40S gêmeos, olhe para isso. Isso é cantarolar. E você os leva até um pouco das barracas de comércio aqui. Você tem um MK2 Fiesta muito, muito bom aqui. Enrolado, descascado. Super, super limpo. No entanto, você tem um adorável México próximo a ele. E confira isso. Não é um 200SX, é aquele Subaru, aquele raro Subaru. Não pode mover a pista, pode. Janelas estranhas e de corpo largo. É um carro muito, muito único. Como você encontra uma carroceria larga para um carro raro, a menos que tenha sido construído sob medida. Você vê as janelas nisso, elas são como meias janelas. Adorável Sierra State. Super, super limpo. Você pode ver que eles rasparam todo o compartimento do motor. Uau, isso é limpo. Nós já vimos isso antes, eu gravei isso em um show, não consigo lembrar que show era. Lindo Mustang. Era BHP, eu acho. Foi BHP. Acho que já havia em dois ou três shows, alguns aqui também. Eu estava olhando para isso antes, uma pradaria. Eram carros horríveis quando eram novos. Isso, você não vê nada disso. Lembro-me de quando eram novos, havia uma concessionária em Bogna que os fazia. E você simplesmente não os vê por aí. Eu não acho que eles eram muito, muito populares. Uma piazza zuzu, acho que era. Acho um carro bem bonito. Mas simplesmente não era muito popular. Honestamente, uma pradaria. Você já viu os espelhos na pradaria?